Estraguei tudo. Quando eu digo eu, quero dizer ele. Eu. E agora, alemão? Você não quer me torturar mais ainda, né? Eu sei muito bem o que vem depois. Chega de mistério, Richtofen. Eu já não me doei o suficiente pra você. Minha espada, minha honra, minha alma! Pessoal, vamos nos acalmar, senão eu vou entrar em pânico também. Boa noite, saco de cara! Deixa eu ver se entendi. Richtofen copiou o plano todo do livro especial. O livro especial mudou de ideia. E agora ele quer o quê? Nosso sangue? Claro. Todos ouviram o doutor. O destino agora exige nosso sangue também. Nunca vi Richtofen assim. A ameaça é real. Cara, vocês estão me matando com esse lanço de pessimismo. Se aquele livro mudou uma vez, ele pode mudar de novo. Então vamos criar coragem e botar a mão na massa logo. Ah, cavaleiros, por favor, se acalmem. Me perdoem, eu esqueço que às vezes eu sou bem frustrante. Esqueçam o Cronório ou essa bobagem de sangue. Tenho algo completamente novo em mente. O Cronório ou essa decisão? As nossas ações reescrevem as páginas dele? Agora tô pronto pra violência. O Ristofen sabe muito bem quem era o monstro na cela. Dava pra ver na cara de embasbacado dele. É, o grandalhão com o porrete? Ele era guarda ou alguma coisa? Aquela coisa não era um simples guarda. O guarda, ele assume muitas formas diferentes. Todas elas usadas para torturar a alma dos perdidos e dos condenados. Dobro de pontos! Tu é muito bonzão. Eu te destruo membro a membro. Eu te destruo membro a membro. De volta no jogo. Qual é? Prometo que pago depois. O que é isso? O que vocês querem do meu coração? Qual o problema, garotão? Tá com fome? Pouca munição de novo Gabou! Minhas mãos ficaram machucadas escuras com os tiros, mas preciso continuar Minha mira é precisa, minha firmeza é implacável Vem, quando eu me esqueço dessa habilidade, Chitakeu Um grande esporte A DG-5 ficou pronta O Ristop se superou dessa vez Achei que ele nunca ia calar a mão Gato inteiro Vem, Dempsey, não podemos perder tempo Valeu, mas os bons modos mandaram um abraço, né? Ei, Nick, você entendeu o que o Ristop estava dizendo quando leu aquele Curler? Crônico Aquele livro do mal Cronúrio Ele disse que as pastas mudaram pra ele Pela expressão dele não foi uma boa mudança Então agora a gente tá lutando pela vida É isso que a gente ganha por confiar no alemão Aí, tirei aquela expressão ridícula da sua cara Fácil de munição Tô com munição pra dar e vender Olha, é um massacre O deles tem bom gosto pra arma Aparece o quanto quiser, Guava Viva lá e nunca se cansa de atirar em você É um pouco pior nos charutos do Dempsey Taki, sabia que não ia me abandonar Escuta, Taki Sei o que você tá passando Fazer o que você teve de fazer O que a gente teve de fazer Isso fode com a nossa cabeça Foi uma honra acabar com o sofrimento do meu outro eu A angústia que sinto é a dele A responsabilidade por meus pecados é minha Se continuar assim, sua sentença de morte vai chegar mais cedo Baixa instantânea Sabe o que é piedade pra mim? Estourar essa sua cabeça maldita Bem na cara Taki, você me assusta Acabou Nossa, isso foi lindo Eu entendo sua fúria com Ristoff e Nicolai Mas não pode se deixar destruir por esse ressentimento Nós viemos até aqui Para servir ao nosso propósito inevitável Não é o destino, Taki É o Ristoff Brincando com a realidade Com as nossas vidas Achei que você seria saco o bastante para ver isso Essa, nesse momento Qualquer coisa pode alterar a linha do tempo Eu aprecio para ser secundária Achei que você pode alterar a linha do tempo Passos quais? É o retributo Então Dobro de pontos De onde será que tem o dinheiro? Do banco amaldiçoado? Da cooperativa de crédito dos mortos vivos? Levantei, levantei Um brinde com parças Quanto? Mas isso é um roubo na cara dura Taqueu, camarada Assim como eu, você sente que o plano do Ristoff é pura tolice Como pode ficar tão calmo? Aceitação não é fraqueza, Nicolai Aceitar o que existe É a única forma de decidir a forma de agir Em cada um dos preciosos momentos Eba! Queria algo pra ficar Máximo de munição! Tanta riqueza não pertence a um homem só Pertence ao povo Me ajudem, amigo! Eu juro que valho a pena Que isso? Lute comigo! Baixa instantânea! Fica perto de mim, Taqueu Eu vou distribuir o favor sem juros Sou presa Mais um cadáver reanimado Ei Tô vendo seus olhares de acusação, Nicolai Quer me dizer algo? Pra quê? Ser esquecido mesmo Dobro de pompos! Preparem-se Cada aberração de pé é de tiro na mesa Beleza? Todos humanos! Um presente sempre é bem-vindo Não Não Ei Volta aqui e deixe eu atirar em você com essa arma Talvez até fazer você sangrar um pouquinho Escavou! É, valeu, doutor Para com essa melancolia, Taqueu Esse lugar não foi criado pra ser seu próprio inverno pessoal Não? O destino o criou E o destino nos trouxe até aqui Enquanto tentamos outra vez romper a ordem natural As coisas foram equilibradas Mandando-se Me peru de guardar baixo, demônio Me peru de guardar baixo, demônio Não Não Em contra Carpita Ei Drogas Socorro Uh Givenchy Suspia Os 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 Oi, amiguinho fuso! É hora de dizer tchau! Ações têm consequências, sabia? Você não luta sozinho, Dempsey. Você tem aliados. Isso aí, tá? Acabou! Vamos acabar com esse saco de verme. Me solta, alemão! Digo, obrigado. Algo tem que ser feito, Dempsey. Richtofen tá levando a gente pro fundo dessa cova do inferno. Eu e você podíamos assumir o comando e... Ei, se você tem um portal guardado no bolso, pode abrir. Enquanto isso, seguir esse lunático é a nossa única saída. Não estou nem a gente para cair, que é culpa de mim. Se você tem um portal guardado, não é só um pedaço de carro para você devorar. Pai a peça do meio sol! Vou! Vão! Vão! Hahahaha, dorma bastante. Ordens do médico. Baixa instantânea! Cuidam boa noite, aberrações. Descancem em pedaços. Eu te passei por muita merda! Não é você que vai me derrubar! Munição! Munição! Dobro de pontos! Você é um verdadeiro guerreiro, Dempsey. Concentra sua dor em ação e segue sempre em frente. É uma honra e uma maldição terrível. Também te amo, Tak. Mas poderia não cutucar minhas emoções agora. Tô tentando fugir do inferno. É um só tiro, eu acabo com você. Se alguém precisar do Nikolai, ele tá bem aqui. Obrigado, Takeo. Achei que ninguém lhe ia mudar. Fiquei muito solitário. Fundo os barulhos! E nunca chegue de mansinho em um guerreiro. Dessa vez não foi minha culpa, eu juro. Valeu, amigo. Te devo uma. Que essa? É. Ah, muito melhor. Espaciba. Nick, eu tava pensando. A gente veio até aqui pra conseguir esse sangue como um tipo de seguro, né? Lá no laboratório, Ristoffen disse algo sobre nosso sangue. Também ouvi isso. O sangue tem algum tipo de poder. O poder que esse guarda quer tirar de nós. Isso é o que a gente pode usar. Não acabei de explodir você. Esqueci. Não aqui. Não agora. Volte pra sua cela. Isso foi golpe baixo. Não se mexe, Nicolai. Assim... Já tô bem. Vai. Vai. Volta pra luta. Droga. Socorro. Vem, Nicolai. Não pertencemos a esse mundo. Zaqueu. Você é um polírio pros meus olhos inchados. Monstrinho tolinho. Monstrinho tolinho. Muito tolinho. Sua própria existência é uma... Tanta. Qual loucura move o Ristoffen para ele matar com tanta ferocidade? Ou fugirmos juntos, Dempsey. Baixa instantânea! Ou não fugimos. Obrigado. Ou melhor. Origami, irmão Takeo. Somos camaradas há muito tempo, né, Dempsey? Se algo acontecer com o Ristoffen, camaradas podem depender um do outro, tá? Acho que sei onde você quer chegar, Nic. E você precisa guardar isso pra você o quanto antes. Trair o seu próprio aliado é um karma negativo pra cacete. Parece que tem muito disso pra mim. Isso conclui nossa imperação. Cometi um erro gigante. Boa vida, Takeo. Mas acho que a minha é um pouquinho mais saborosa. Idiota sorrateiro me pegou. Alguém poderia... Me sinto melhor. Vamos lutar, Takeo. Ou tem uma mata de arrependimento nesse tempo de morro que não é fácil de fim. Eu já sofri bem mais do que isso. Máximo de munição! Tá, entendi. Ei, não fui eu que te coloquei no cilindró. Takeo, sabia que não ia me abandonar. Me poupa o sermão, doutor. Ainda tá comigo, doutor? Você parece um tanto... Pálido. Digo, mais que o normal. Sim, claro. Não é nada. O clima desta dimensão é sufocante. Deve ser todo fogo. Bundo ou enxofre. Entendi. Você é o zumbi. Mas não é sua culpa. Não me olhe nesse tom. Eu liberto vocês do tormento. Puto os faros. Muito bem, demônio. Eu vou te atacar. Alcatraz pode até ser o seu destino. Mas não vai ser o meu. Dobro de pontos. Vem com o papai, Barras. Vamos encontrar um novo lar pra vocês. Carpinteiro!